Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Está tudo errado, diz Ciro Gomes. Começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros. Aqui o Ciro Gomes acaba de dizer que tudo será anulado. O Bolsonaro vai ser elegível, as pessoas serão soltas no dia 8, todos os presos serão soltos. É isso que o Ciro Gomes acaba de falar. É uma coisa sim inacreditável, mas é uma pura verdade. Todo o processo tem que ser anulado. Tudo que ele meteu a mão, não somente bolsonarista, mas qualquer pessoa que foi presa nas mãos do Alexandre Moraes, a pessoa tem que ser solta. Isso é uma bomba. Ciro Gomes derruba Lula e Xandão de seus cavalos. E faz uma maior reviravolta dentro da esquerda. Ele mostra as falcatruas, as corrupções e toda a hipocrisia nojenta de dentro da esquerda. Ele só esquece uma coisa, ele faz parte dessa esquerda. Ele faz parte de toda essa nojeira que ele acabou de expor. Essa é a grande verdade. Galera, assista esse vídeo até o final que você vai gostar muito, porque quando a gente vê a esquerda brigando com a esquerda, a gente quer pipoca, nós queremos assistir o pau quebrando. Então, o pau quebrou e aqui a gente vai mostrar para você. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Todos os dias, às 6 horas da manhã, você tem esse programa que são 22 minutos com o Fábio. Se você quiser ajudar a gente, aqui assim, se você está vendo ali, ali tem um coraçãozinho que fala valeu. Se você apertar aquele coração, você pode fazer uma doação para a gente e ajudar a gente a pagar as dívidas, pagar as coisas aqui do nosso estúdio. Nós temos todos os dias rumos aos 300 reais. Então, ajuda a gente aí se você gostar do conteúdo, se você acha que é válido, dá uma gorjeta para a gente aí para que a gente continue fazendo conteúdos como esse. Então, vamos lá. Sem muito lero-lero, vamos ver isso aqui, pessoal. Se prepara, assista até o final porque você vai gostar dessa notícia de hoje. Vou pegar isso aqui, vou aumentar aqui para você ver, botar assim maior para você ver. Vamos lá. Com vocês, o esquerdista Ciro Gomes. etc, etc, foi mais de... Espera aí, espera aí, vamos lá no começo. Essa opinião agora. Por quê? Porque mais canalha ou igual, tão canalha quanto a blogosfera bolsonarista, tarada, de direita, é a blogosfera lulopetista, sendo que essa blogosfera lulopetista tem um agravante, ou dois agravantes. Boa parte dela é financiada hoje com fortuna do dinheiro público. Muito dinheiro. A última licitação, por exemplo, para pagar... Pessoal, aqui eu tenho que parar. Não vou parar mais não, prometo a vocês, mas aqui eu tenho que parar. Ele diz que o petismo é pior do que o bolsonarismo, é isso? O Ciro Gomes, que sempre atacou o Bolsonaro, agora só falta os petistas dizerem que Ciro Gomes é bolsonarista também. O Ciro Gomes chegou à conclusão de que agora está pior do que estava. Ciro Gomes chega à conclusão que petismo é pior do que o bolsonarismo, ou seja, algo que todos nós já sabíamos, mas deve ser muito difícil para um petista igual o Ciro Gomes dizer, né? Vamos lá. Redes sociais, influência, cancelamento, mentira, fake news, etc, etc, foi mais de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais só de uma pancada. E ainda dizem, eu vou dizer também aqui, que quem está dando os palpites mais estratégicos lá é ninguém menos do que a primeira dama, a dona Janja Lula da Silva. Pois bem, é só uma informação. Mas, o que está acontecendo? Quando o Glenn Binoaldi descobriu aquilo que se chamou, passou a se chamar de vaza jato, vocês lembram? Um hacker, e aí veja bem, isso é ilegal, um hacker pegou as conversas-porca do Boro, com o Deltan Dallagnol, com esses procuradores picaretas todos, que todos são politiqueiros e tal, e publicou. E essa apetezada começou a chamar o Glenn Binoaldi de herói, porque o Glenn Binoaldi salvou a pátria e tal, e de fato, aquilo que o Glenn conseguiu publicar como grande jornalista, não era para atender ao Lula, não era para atender a ninguém, era para fazer jornalismo, mas veio como uma demonstração, como uma evidência daquilo que eu dizia há anos, que era a arbitrariedade do Moro, que era a arbitrariedade dos procuradores, que a vontade de punir a corrupção acabou virando uma ambição desmedida para fazer política, para se exibir, para viver de gravatinha borboleta em tudo quanto é de encontro e tal, quantas vezes eu escrevi, disse com o Leão Bay, falei aqui e tal. Pois bem, agora o Glenn, dando sequência, a sua vocação de jornalista, conseguiu, sem ser por hacker, provavelmente foi um dos próprios assessores do ministro Alexandre de Moraes quem deu para ele muitos gigabytes de diálogos e são extremamente constrangedores. Nesses diálogos, eu resumo na Newslet o seguinte, parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito, olha o respeito que ele tem, olha o medo que ele tem em falar do Xandão, ele fala com muito medo, mas ao menos ele está falando aqui, está sendo coerente, ele está falando o óbvio, entendeu, pessoal? Porque, pessoal, não tem como você não falar do óbvio, as coisas que nós vimos no debate, naquele questionário, é jagunços, usa a sua imaginação, a sua criatividade, é impossível a qualquer pessoa ver aquilo e achar que aquilo é normal, mas olha só que ele vai quebrar o pau com ele agora, vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito, o ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz, desvalida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou... Exatamente, pessoal. Essa analogia do Ciro aqui foi muito boa. Então, como é que o Alexandre de Moraes está agindo nesse relatório aí da fake news infundada? Ele bate o lateral, a pessoa pega na bola, passa a bola, o cara está impedido e o cara faz o gol. ele juiz, ele diz que foi gol, que não foi impedimento, ele vai no VAR, ele mesmo vai no VAR, e ele viu que foi impedido, mas ele dá o gol porque o gol foi dele. Então, é mais ou menos isso que a Chandoca está fazendo, e aí o Ciro Gomes tem razão nisso aí. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal, Bolsonaro escolhendo o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogia o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogia o Moro, a turma do PT escolhendo o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso... Ele defende a lei, lembra quando ele falou que ele ia pegar uma arma, que ia fazer aquilo com... Se alguém fosse prender o Lula, que ele ia armado, etc e tal? Ele defende a lei nada. Lembra quando ele foi para cima de um cidadão que o criticou? É, tudo falácio. Como ele está criticando a esquerda, mas ele é tão hipócrita quanto todos eles, é farinha do mesmo sábio. E isso é o que nós precisamos examinar agora. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta que nós não temos nada que concordar e nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome do inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, é razoável, é legal que um ministro do Supremo seja ele próprio o presidente do... Forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Por quê? A diferença aqui é se os ministros estavam sendo como de fato estavam sendo agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei que o ministro Toffoli deveria e poderia ou poderia e deveria ter tomado data máxima vênia, que é como nós, advogados, respeitosamente, nos dirigimos criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo dando indicações e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional. Todo o país estava chocado com o comportamento vassalo, pouco sério, do Procurador-Geral da República que vivia confraternizando com o Bolsonaro. Então, veja, você tem que a Procuradoria da República não exercia suas funcionalidades corretas, o ministro Toffoli, portanto, sem poder confessar, porque eles vivem se homenageando da boca para fora e a canelada por baixo, infelizmente, esse é o mundo de hipocrisias desse universo de Brasília, da corte em Brasília. Pois bem, porque eu achava que o ministro, que o Procurador-Geral da República não ia tomar as providências corretas, nomeou o ministro Alexandre de Moraes. E este, desde 2019, esse é que é o problema. desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito em uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto data máxima vênia. com todo respeito, isto não é direito. Isto é incorreto, isto está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo. Desde 2019 para hoje, são quase seis anos, cinco anos. Aqui, pessoal, aqui o Ciro Gomes, ele fala que tudo será anulado. Todo. Todo o pessoal do dia 8, o Bolsonaro, inelegível, tudo isso vai ser anulado. É a visão dele. Que o Alexandre Moraes, o que ele fez, vai fazer com que tudo seja anulado. Olha só a reviravolta dentro da esquerda nesse momento. Olha só. Foi bem. E o ministro está, todo mundo agora vai entrando. nesse ínterim, e esse é o problema, cinco anos, o rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então, você tem lá no TSE uma espécie de poder de polícia diferente do STF que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com duas cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal e outra, chefe do TSE. E aí, o que aconteceu? Nas duas cadeiras ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, que ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram... que o Ciro Gomes acaba de dizer que tudo será anulado. O Bolsonaro vai ser elegível, as pessoas serão soltas no dia 8, todos os presos serão soltos. É isso que o Ciro Gomes acaba de falar. É uma coisa, sim, inacreditável, mas é uma pura verdade. Todo o processo tem que ser anulado. Tudo o que ele meteu a mão, não somente bolsonarista, mas qualquer pessoa que foi presa nas mãos do Alexandre de Moraes, a pessoa tem que ser solta, porque todas essas pessoas, ou nós podemos dizer que nenhuma delas, tiveram um julgamento justo. É isso que está sendo questionado. Está tudo. Tudo está contaminado. É isso que ele está falando aqui. Vamos lá. Mas, ministro Alexandre de Moraes, e a propósito, como ele é, ele mesmo, agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu num aeroporto estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. Está tudo errado, diz Ciro Cunha. O homem que está revoltado da vida porque ele sabe que a esquerda é mil vezes pior que a direita e está criando uma reviravolta intensa dentro da esquerda. Lembrando, Ciro, algumas coisas que ele botou aqui. Claro que ele odeia o Bolsonaro, ele vai xingar o Bolsonaro, obviamente. Isso é normal vindo do Ciro. Nós sabemos que ele é tão esquerdista quanto o Lula. Não adianta ele tentar fugir, fugir de sua raiz que é essa esquerda nojenta. Não adianta ele querer. Ele é tão hipócrita quanto todos eles que estavam ali. Essa é a grande realidade. E o que nós estamos vendo, por exemplo, ah, mas ele foi agredido por causa do Ciro. Ele foi agredido, Ciro. Cadê os vídeos? Os vídeos nem foram mostrados. O que a gente concorda com você aqui é quando você foi lógico, quando você falou que a questão do Lula é muito pior do que o Bolsonaro, que o que eles estão fazendo é completamente errado e vai ser anulado. É isso que a gente quer. A gente quer anulação de todo esse processo. Nós queremos que essas pessoas que estão presas de formas irregulares sejam soltas. Nós queremos que essas pessoas voltem para suas casas, voltem a trabalhar, voltem a viver, porque é uma coisa absurda. Essa mãe de duas crianças que pintou ali na estátua, escreveu, perdeu o mané. Pô, essa pessoa está presa. Pô, vai pegar presa por 14 anos porque usou um batom numa estátua. Ah, pelo amor de Deus, é muito exagero. É um absurdo, é muita maldade. Isso é maldade. E dizendo que é uma questão ditatorial, porque, na verdade, ela não era nem para estar presa, né? Não era nem para estar presa. Ela pintou com batom, você mandava ela limpar a estátua. Ela limpava a estátua, acabou o problema. O crime dela foi esse? Escrever um negócio que você pode limpar com um pano? Ah, pelo amor de Deus, isso é muita maldade como a gente está falando. Então, aqui, a gente vê que até mesmo pessoas de esquerda, elas conseguem ver as coisas erradas. E ele fala assim, mas tem que terminar esse inquérito do fim do mundo agora. E muitas pessoas estão pressionando. Não sei se vocês viram matérias, várias matérias querem que termine isso agora. O problema, pessoal, é que eles não têm crime. Eles querem, porque querem, porque querem prender o Bolsonaro. Só que, depois de cinco anos investigando o Bolsonaro, eles não encontraram nada. Eles não encontraram nenhum crime contra o Bolsonaro. Eles não encontraram absolutamente nada. Então, o Bolsonaro está sendo simplesmente caçado por essas pessoas. porque é aquela coisa da que a gente fala da União Soviética. O Stalin tinha os seus capangas, e os capangas diziam para ele, olha, você me aponte a pessoa que eu vou imputar o crime para ele. Então, o Brasil começou a fazer isso. Em vez de investigar o crime, estão investigando pessoas. Eles não estão investigando o crime. Porque o que a gente tem que fazer no crime, como é que acontece? Você vê o crime. Alguém roubou o banco. Você chega no banco, você vê o crime. O crime foi o roubo. Você começa a investigar as pegadas, se tem as impressões digitais. Você começa a investigar o crime. E aí, esse crime, você pode pegar pistas de DNA, digitais, e aí você chega até a pessoa. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é o seguinte, houve um roubo no banco. Aí, o que o Moraes está fazendo? Ele está investigando o seu José. ele não está averiguando o roubo. Ele está investigando a pessoa. Porque ele quer dizer que o seu José foi quem roubou o banco. Então, ele começa a buscar coisas que venham conectar o seu José com o banco que foi roubado. Sendo que ele está investigando o seu José e não a cena do crime. Então, é isso que tem acontecido. Esses são o desespero. E como ele bem colocou, o cara que, o Ciro Gomes botou, o Alexandre de Moraes joga, bate a lateral, passa a bola, faz o gol, o gol está impedido, mas ele marca o gol mesmo assim, mas chamam ele para o VAR para rever, ele vai rever no VAR o gol que ele fez. Então, todo o processo tem que ser nulo. O presidente Bolsonaro tem que voltar a ser elegível. as pessoas que estão presas tem que ser soltas. Não somente soltas, mas as que já estão soltas tem que tirar esse tornozeleiro eletrônico e todas as restrições. E essas pessoas que foram presas todas tem que processar o Estado por tudo que aconteceu com eles. E todas essas pessoas tem que fazer milhões. E o passaporte do Constantino tem que voltar. O passaporte do Paulo Figueiredo tem que voltar. o passaporte da Ludmilla da juíza tem que voltar. Tudo isso tem que voltar à normalidade. E fazendo isso talvez seja necessário tirar o Alexandre de Moraes do jogo. Talvez o sistema comece a ver que ele está prejudicando. Porque o plano do sistema era prender geral. Prender os bolsonaristas, né? Mas o Alexandre cometeu tantos erros que o sistema deve estar olhando para o Alexandre de Moraes e falar assim porra, mano, você ferrou com o nosso plano. porque agora essas pessoas terão de ser soltas. Essas investigações que a gente faz porque o Alexandre de Moraes virou até perícia. Ele virou perícia. Ele está dizendo para as pessoas que tipo de material que tem que ser trago para ele veriguar. Traga esse documento para que a gente veja. Porra, mano. Não existe isso. Aí ele olha, isso aqui não está bom. Traz outro. Ah, mas olha, a Revista Oeste não tem nada de errado. Ah, seja criativo. Encontre algo. Ah, esse Alain dos Santos tem um gana de mandar uns capangas para prender ele e jogar num avião. E lembrando para você, você não pode pegar o Alain dos Santos, sequestrar o Alain dos Santos, botar num avião privado. É particular, né, Amin? O avião daqueles públicos. Tem que ser um avião privado. Tem que ser um avião do Brasil, um avião brasileiro para poder sequestrar alguém. Olha o pensamento dessas pessoas. Olha a visão dessa galera. Então é algo assim muito sério. Por isso que nós temos que dizer todo dia que isso é uma bomba. Porque, pessoal, é uma bomba. Isso seria uma bomba em qualquer lugar do mundo. No Brasil é estalinho. No Brasil eles tentam abafar a bomba que está sendo falada, que é o que o Glenn Gleinwald está soltando nos jornais. E aí o Ciro Gomes acerta também quando ele diz que o Glenn Gleinwald é um jornalista. Eu mostrei para vocês no vídeo de ontem que todos elogiavam o cara. Agora todos estão tacando pedra no cara. O cara está simplesmente fazendo papel de jornalista. Ele está pegando as informações e está botando na Folha de São Paulo. Ele não está criando coisas. Ele está simplesmente mostrando o que está acontecendo. Mas é isso aí, galera. Mais um dentro da esquerda brigando com a esquerda. Enquanto a esquerda briga, eu fico feliz da vida, tá? Então Deus abençoe a todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Nos vemos às 15 horas. Onde todos os dias às 15 horas. Nesse canal aqui, está vendo aqui? Meu nome aqui. Fábio Tom. Todo dia às 15 horas eu estou nesse canal. Fábio Tom, tá bom? E se você quiser ajudar, está aqui. Manda um valeu aí para a gente que eu vou mandar um coração para você. Todo mundo que mandar um valeu eu vou responder para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês às 15.